Eu respeito a sua autoridade. Sabe que se tivesse alguém aqui, eu ia te matar, Inês. Sua cruzão, seu merda, seu mentiroso. Eu tô matando um moleque, foi um acidente, porra. Foda-se, ele, caralho! Você mentiu pra mim, porra! Você mentiu pra mim, caralho! Você não teve respeito? Que me fala a verdade, porra! Gilmar, não é só. Gilmar, é o caralho! Eu quero saber o que aconteceu. E agora, porra! Aí a arma disparou. Disparou como? Foi o tubarão, né, cumpadinho? Devia estar doidão. Enfim, arma nova, devia estar com uma bala na agulha, acabou disparando. Qual é, chef? O bagulho tá caótico lá no pé do morro. Polícia tá aí dando toque de recolher, ninguém entra, ninguém sai. Você não pagou a rego dos caras, não, mané? Os caras não estão aceitando a rego. Então, que fã que tá um caos nessa porra? Vocês dois, pra fora agora. Vambora aí, atividade, hein? Atividade lá, vai! Porra, Gilmar! Porra é o caralho! Ainda saiu barato, essa porra! Tô indo embora desse caralho! E você vai embora como, meu espertão? Tu não ouviu o que ele falou, não? Porra! Ai, caralho! Escritorio de Bandro.